Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones Galera, e a gente vai assistir agora um vídeo de Fortnite Que eu gravei durante a minha live do Facebook Eu faço live no Facebook todo dia, às 18 horas da tarde O link da live está aqui na descrição Vocês podem ir lá assistir a live inteira se vocês quiserem Mas a gente vai jogar essa partida de Fortnite agora Então, eu vou deixar vocês com o jogo Não esqueçam de clicar no gostei, se inscrever no canal Estou aguardando vocês, vambora Pulei Você comprou o Esquim que está na loja Olha, acho que não vai ver o Temerão Você viu o Negão Disco? O Negão vi, eu não comprei não Nossa, muito ridículo Estou me segurando para não comprar Estou me segurando aqui Faltou uma hora Mas é 3 mil V-Bucks Para comprar ele e a picareta É Alguém veio para cá, onde a gente está? Eu não acredito que não Estou vendo um só Estou vendo um só Porra, bicho Tudo isso? Eu não estou vendo ninguém Ah, tem sim, tem um squad sim Eu vou cair antes Ah, agora não é possível O cara me ama Não tem outra explicação Sempre cai comigo Eu nunca vi Você sempre cai comigo Nunca vi um cara Meu Deus É perseguição Eu estou caindo Do lado de você Para trás Do outro lado da rua O cara caiu do outro lado da rua? Não, não Você caiu do outro lado da rua Ah, tá Já volto Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tô indo para vocês Já morri, já morri Já morri, já morri Tá, o Igor O, o, o Armato, já vou Pera aí Tô vendo ele embaixo Ele sabe que tu tá aí, Armato? Ele sabe que tu tá aí, Armato? É só frente, Patry O AMAT é FK? Pô, nunca já não tenho Boa Boa Tem gente ainda? Tem Ah, o cara me matou Ah, pro cara que matou o Caio Boa Ah, eu tava mexendo no inventário, mano Puta que me pariu Pô, a remerda aqui Ah, eu tenho aqui, ó Toma aqui, ó Toma aqui Deixa eu ter Opa, valeu Ahn Tem, ahn Oh, o Arma X Arma X Igor, acho que crashou a PC Porra Ai, fodeu Vamos lá Bom, morreu o time inteiro já ou não? Dele, eu acho que sim Você tá indo pra onde, Patry? Ah, tava andando ali Tô indo pra ali Eu acho que eles nem lutearam isso aqui direito Também acho que não O Arma consegue voltar? Não Se eu quero achar, não dá pra voltar não Voltei Ai, boa Ah, não Saiu? Hã? Como assim, cara? Ué, eu fui dar uma saidinha aqui Ah, no meio do jogo, cara? Aham Deixei o Caio morrer mesmo Óbvio Caralho Caralho Acho que eu vou proteger, velho Rochinha, aqui é outra, hein Minha cara, velho Tô indo É, eu vou jogar uma a casa Ah, a verde aqui no chão, tá? Não sei se vocês querem Tô indo Tô indo no chão de fogo aqui A lojinha Oi? Ó, a lojinha tá vendendo chão 300 madeiras Pega lá que tu tá sem nada, né? Tem a minha fedorenda Vem uma mais fedorenda Ó, tinha lá atrás onde matou os caras Tinha a R Tinha, tinha mais a R já Vai, ele tem a R Tem a R branca Fui fedida aqui Ó, vou usar isso aqui, mano Faz aí Aí, bora Ó, o Kai morreu já, mano Mio Ah, vamo lá Vamo ver o que vai dar Primeiro, eu gosto de ficar abrindo e fechando O que? O careta Ah, sim Ela se mexe, né? É Ponta Tamo indo Tem 49 pessoas livres Meu Deus Nessas casinhas aqui É, tem shield full aqui pra quem quiser Eu tô quase full Dessa casa aqui Só entra ali e pega Pega lá a arma x Tá na parte de baixo Eita Snap moiada A car? É, a carzinha verde Tem um baú aí no teto Tá vendo? Porra Tu me prendeu aqui propositalmente mesmo, quadrado? Não, foi sem querer, cara Sacanagem Tem aqui, gente Eu já tô sustituído aqui, pô Tem uma pilantrinha, né? Ah, tu tá de AR, qual cor, ô DJ? Branca Tamo aqui, ó Eu vou pegar a K A K que eu joguei Aqui, a K Tá aí Tá muito escroto fazer isso, mano Cadê, cadê? Tem as casas aqui ainda Eu acho que Eu acho que Você tá meio bem de loot já, né? Eu nem Eu tenho munição, velho Falta o quê? Eu tenho munição De quê? De AR? Eu posso te passar algumas aqui Eu também Aqui, arma Não desgraça Toma aí, 60 Só se você não está achando ninguém, cara Sim A gente tava no meio Iola, né? Nem um balzinho Nada A gente vai acabar levando tiro do nada É, tô vendo isso A gente andando aqui na boa e de repente as balas É Mano, não sei onde está todo mundo Sumiu Campos fatais Campos fatais Olha, tem construção ali na direita Eu acho que era Campos Anais, velho Opa Ou fecais, né? Falta um 29 Tá aqui e lutearam É, sim Então vamos andando aí que a gente achar alguém, né? É Tá cheio de construção pro nosso W, né? É Alguém correu pra lá Pode andar nessa direção e ver se acha Quer ir pela montanha? Calma aí Com a arma tá de ficar? A arma X Ai meu Deus, véi A arma X Já era Perdão, perdão Ai meu Deus do céu Lá em cima da montanha Do 300 No container Lá em cima Tava naquele container 300 aqui embaixo Onde a gente tem essas construções aqui Essa rampa gigantesca Lá em cima Vamo, vamo Vou esperar vocês chegarem perto, tá? Tá nessa montanha? Uhum Tava no container ali Eita Quem foi? Vamo Sim, vamo Esperando só vocês encostarem mais Ó Tá tretado Derrubou, derrubou Derrubou A gente derrubou ele Eu sei que você quer Eu play é 4 4 e 5 Pra mim Tô cansado, véi Aí, tá ali, logo ali Tem um ali atrás do bagulho de coisa Vou dar o tiro já já Vou dar o tiro em 3, 2, 1 Nossa, tirou na hora Tomou na venda de dança, arrombada Tem um vindo pelo lado aqui Tá, tem um em cima voando em cima da gente Curado Derrubou Cadê? Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Ah, ele tá aqui Acertei ele ali Cadê ele, mano? Eu não sei Ele tá aqui Foi Tá faltando alguém? Tem mais um Mano, eu não vi esse cara, mano Eu me perdi desse maluco Cara, onde é que tá o outro? Ei, tá faltando um Pegue o kit for aqui Caralho, fiquei bem de dança com esse maluco agora Alguém tem munição de bazooka, hein? Minishield, time Eu tenho 25 Tem, tem Você tem quantas, Zamax? Tenho 8 Munição de bazooka, eu tenho 2 É Não, gente Dropei Dropei Isso eu perdi muito rápido Peguei, Evan, gente Tô vendo o player no 345 Cara, tinha uma cara aqui, alguém pegou? Eu construíndo lá Aham Posso substituir aqui? Ele só tretando Então Peraí que eu vou espirrar, galera Tá bem longe, hein? Bem longe, é E o gajo não tá próximo a gente Alguém tá cargando bandagem? Porque eu tô com bandagem de kit Eu tô carregando só a minha shield É, não, deixa, deixa, deixa Vambora É, o último desse, desse time aí Tá por aí ainda Tô jogando solo É Tô vendendo vira-vira aqui Pequentas madeiras Quanta, é Eu não sei onde tá ninguém mais não, mano Tá ali, construindo ali no L No L É, tu viu, né? Uhum O cara tá construindo a mansão Pirata lá, mano Tá lá em cima Continua construindo Caralho Querem ir lá, quer quebraram aqui Granada A gente pode derrubar o... Ah Eita, veio para mim É em mim Já me viu Vambora É eles lá? É Tá bom Olha, ele tá lá em cima, cara Granada Ele já teve Ah, mano, tá subindo, né? Uhum Nossa, como ele não pegou, velho Eita, masuca Merda Ah, zé bazooka Tomei, tomei Ah, tomei Tá os dois aí em cima Tá os dois aí em cima Caiu um aqui Boa, Paty Tá voando que é outro aqui Sou, 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 sou Acabou? Tem... Sim, tem... Vira-vira aqui Tem sniper aqui também Tu já pega o vira-vira, DJ Eu vou abrir uma porta aqui Aí tu segura aqui dentro Tem ministro também Aí Cadê o vira-vira? Aqui fora Vou pegar essa sniper aqui É na gente É na construção, acho Por que ele tá se arrombado? Tem nego do nosso lado No NE, cara Vários Nas pedras Eu vou ficar aqui embaixo Tem vários A gente tá cercado Ah, eu ouvi Eu acho que é melhor a gente Ruxar logo nesses caras do NE aqui, mano Do NE? Cara, eu vou pegar a rocket Vida que é outro Esse jatode que é outro Então eu vou de rocket Fala Aqui é o safe já Construiu aqui, construiu aqui Construiu aqui, tô construindo Tá Só mandar rocket nele Tem na esquerda Atirando em vocês Ali na esquerda Não tá vendo Puta merda Eu atira em mim Derrubei Derrubei da esquerda Ele saiu Ele saiu Tá ligado Ficou direto Ficou direto? Aham Me curando Tem shield aí? Abre porta Tem mini shield aqui Tem um deles Pode pegar Cadê a porta? Ah Tem um outro time Que tava vindo lá Tô vendo 300 Quase Mano Onde é a questão? Errei 300 É um só Não sei onde tá o resto Pode ter mais gente separada Sim Arma tá Tá aqui na minha frente Três Três? Três Onde é a tua frente? É Aqui no N.O Construindo aqui Ah Tô vendo Um no mato ali É Tem um no mato Dois no mato Como é que eu errei no mato velho? O cara pulou O cara tá aberto ali O cara tá aberto Olha ele pulou pra parar do lado aqui Ele tá aqui na esquerda Eita Caralho Fez merda Eu vi Ele tá subindo Ele tá subindo Foi Falta só o cara Que tava no 300 Não sei onde ele tá Mãe Faltam dois Faltam dois Ah Então é dois Ah é Não tem Ah tem três O cara tá Falecido Cuidado aqui Não é Não é Não é 300 Ai meu Deus Como é que tá Se escar Ali Construindo ali Mano Foi tua Arma Construiu aquilo ali Não sei 95 Tá na merda Tá na merda Atira nele Isso Quebra tudo Tá na merda Aí Do lado Nossa Aí embaixo Desceu 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 Tá aqui no lugar Saindo daqui do meu lado Morreu Tem mais um atrás Não tá atrás não Caralho Onde é que tem esse arrombado Já vi Boa Boa Yeah Pô finalizar com Né Caraca Com victory Né Finalizar com victory Vitória Royale Eee Tchau 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 Tchau